Se você tomar dano, você leva um soco, toma Meu amigo me convidou pra jogar 12 desafios E a cada dano Ele vai me bater E a cada 4 desafios, a gente vai ter um super desafio Então eu preciso muito completar isso rápido Out Fih, o primeiro desafio então vai ser meu LG, vai Tá, isso aqui é moleza, eu consigo pular e eu só tenho que acertar Fui Mas eu não tô me dando Ah, não, fiquei com vontade E esse foi o primeiro dos 12 desafios que eu vou ter que fazer durante esse vídeo daqui Tá bom, já que esse meu LG foi fácil Eu só quero ver você fazer até a última camada do Minecraft Você deixou já preparado isso aqui ou eu vou ter que cavar? Óbvio que eu já deixei preparado né, eu quero ver você fazer aí Meu Deus do céu, tá, vambora então Eu não quero tomar dano, calma Eu tô chegando e... Não! Cala com o gato! Out, tá, eu tomei dano, droga Cadu, eu acho válido eu ter pelo menos mais uma chance Faz o seguinte então, o terceiro desafio vai ser o desafio com feno Um MLG com feno? Isso Meu Deus, isso é quase impossível Pode ser daqui mesmo, Cadu? Sim, mas achei que é até a última camada Até a última camada com feno não vai, eu vou tomar dano Já pode ser daí mesmo Beleza, beleza Então, consegui Não tomei dano Ó, ó Consegui, consegui Valeu a pena Ó, ó Bota o replay aí Eu acho que tomou dano, mas tudo bem Se você acha que ele tomou dano, comenta aí cadeira E se você não acha, comenta aqui também ladrão Vamos ver qual é o ladrão, mas eu não roubei nada Não, não, não Você tá roubando o desafio Agora a gente trocou de lugar e é a vez do Cadu de tomar dano e levar soco Ai, velho Doeu O segundo desafio é o desafio da Elyter Você precisa passar por todo esse circuito aí Que foi montado pelo Ligons e eu vou reutilizar Meu Deus do céu Calma Vai, Cadu, você não pode tomar nenhum dano E a cada dano é um tap, hein Não, eu tô bem tranquilo na real Porque eu sou muito bom nisso aqui Ah, cara, como? Cara, eu fiquei treinando isso aqui por meses Sempre teve essa argola aqui Ah, soco Não Tem mais um dano Tá tomando dano infinito da nova É soco Até você parar de tomar dano mais um dano Para É, Cadu, eu sinto muito Mas você vai apanhar Você tá fazendo me mexer Olha, vai morrer, vai morrer Nossa Isso não vale Claro que vale Cadu é ladrão, mano Eu não sou, cara Você me bateu, eu tô atrapalhando de fazer o circuito Eu não rio o circuito em nenhum momento E consegui Caraca, ele conseguiu mais um desafio Como é que faz? Você me dá um tapo quando você consegue o desafio? Não, eu vou fazer meus MLG aqui Só pra provar um tacar que tu é ruim Ai, vai morrer Esse aí fui eu que preparei Mas acho que foi muito fácil, na verdade Ah, como assim? Preparou um desafio fácil Não, então não tem show A gente tá no terceiro desafio E eu preciso passar só pelo labirinto de caraca, que idiota Não, é fácil Tá bom, eu posso usar aqui o canto pra... Ô, nossa, que isso, Cadu? Ué O que você fez? Nada Toma Mas eu não tomei, toma agora É que eu achei que eu ia tomar Calma Calma, você tá tomando dano? Pera aí Pera, tem que ser muito cuidadoso então Pra não morrer aqui Ai, caraca, caraca Tô tomando muito dano Pera aí Eu tô em cima de um magma, eu acho Calma Ó, ó, já saí Eu falei que era fácil Para, para, para Que isso, Cadu? Calma, Cadu, calma, Cadu Calma aí Meu Deus, meu Deus Calma, eu consegui passar É, Rui quando mexe no mouse, né? Consegui passar, eu consegui passar Não, 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 não O próximo desafio é você conseguir passar por vários piglins lá no baixão Mas isso é fácil, Cadu Mas calma aí Você acha que vai ser tão fácil assim? Sim E você quer abrir um baú Nossa, Cadu, mas isso é impossível Tá, é o desafio Eu preciso cumprir Eu posso bater neles, né? Eu tô permitido matar Tá Ok, ok Cara, tem muito É verdade Calma, ok Posso passar por aqui Eu preciso encontrar um baú Para concluir o meu desafio, certo? Certo Não Meu Deus, eu vou tomar muito dano aqui, Cadu Preciso de bloco Não tem bloco, não tem bloco Ah Tô tomando porrada de piglins Eu vou morrer Cadu, eu vou morrer para os piglins Calma, 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 calma Não, 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 não Ainda bem que eu coloquei esse totem, hein? Caraca Uh, uh, uh Beleza, beleza Consegui subir Calma, não tô tomando dano Caraca Ai, agora eu tomei dano Por culpa sua Caraca, Cadu Tá me maltratando, velho Calma, eu vou subir por esse lado Porque eu sei que aqui com certeza vai ter um baú Isso aqui eu vou ser que atravessar, então Voltou tudo Ó o Roglin Calma É o Roglin? É o Roglin É o Roglin Uh Morra, bicho feio Onde é que tem um baú nesse raio desse baixão, Cadu? Você montou esse baixão aqui Nem botou baú nenhum, né? Tá, filho, eu fiquei com pena Quer saber, eu só preciso atravessar o baixão Vai, só, só, só Passa aí Vou cavar infinitamente Tô nem eu, tem uma picarita infinita mesmo Acho que já contou com uma travessia, né, Cadu? Tá, contou Desafio concluído, então Ufa A gente já tá no quinto desafio E dentro dessa caixa preta que o Cadu tá olhando Tem uma surpresinha pra ele Então, Cadu, seu objetivo é passar aí dentro sem morrer Já que você me fez sofrer com os piglins Eu vou fazer você sofrer com isso aí também Tá, dá pra ver que tem alguns ainda aí mesmo aqui E o que você vai fazer quanto a isso? Tem que passar Noi Cadu, isso é roubo Nunca foi Não vale? Eu vou deixar o Cadu fazer mais uma, então Mais algumas pra falar a verdade Cadu, você então tá num The Dropper Você só tem que acertar a água É muito simples Não Ai Vai, Cadu Soco duplo E olha que você tem que concluir três fases disso Ninguém falou isso Eu falei É um desafio, vambora Você também não tinha me dito que eu tinha que abrir o baú, não Vai, Cadu Xim, eu acho que essa estratégia não vai dar certo Calma, eu tenho uma estratégia, gente Eu Ih A gente falou aí ao mesmo tempo Não Não, não, não Não vou, não vou, não vou Editor coca e colocou o editor e eu acertando Pode colocar Não, não Próximo nível Cadu, eu acho que você tá ferrado Eu acho que se você pegar esse gelo agente, você consegue ficar em câmera lenta na hora de cair Olha, eu dei uma dica pra você, hein Mas se você errar, eu tô mandando Ai, não vale Ficou muito fácil É pura habilidade Não, cara O Cadu sempre encontra uma forma de trapacear Eu ultrapassei até agora Você roubou, Cadu Isso não vale Tá literalmente no mapa pra quê? Ih, ó Mas ainda vou conseguir te dar vários socos nesse vídeo Vai, Cadu, você tem que pegar o relógio E eu vou te dar uma atrapalhada ainda Pegou, cara Eu ainda vou arrumar alguma forma de você tomar dano E o mais difícil desse mapa azul é que é tudo azul Então pra encontrar água é um sacrifício E mesmo sendo mega fácil, o Cadu não consegue passar ainda Ah, do outro lado, o que era aquilo, velho? Então se você concorda que o Cadu é mega burro, se inscreve aqui no canal Só porque eu falhei ele vai conseguir Quem era mega burro mesmo? Quem? Hora do próximo desafio Agora o desafio é com o Magma, vai Tem que ser cauteloso Tá, eu tomaria dano Pode me dar uns tapas Ai Ô, isso não tava valendo Viu que se você soltar o Chiquit Ele não tomava dano Passei Boa Nossa, moleque, eu sou muito bom Ah, agora ficou fácil, agora ficou fácil Ficou nada Cara, se eu fosse você, eu tomaria logo os danos que eram do Magma Em vez de ficar atrapalhando várias vezes Então assim, toma os danos do Parkour E você toma menos tapas do que se você ficar atrapalhando várias vezes É mais inteligente? Eu acho Então tá Out Agora eu tenho que fazer um pulo ali no slime Aqui dá, aqui dá E agora, o que eu faço? Nada Fala aí Vamos passar no fogo? Ai Pera aí, Cadu, calma, calma Eu já temei Eu já passei, eu já passei Agora a gente vai pro segundo super desafio Então, Cadu, você precisa chegar até aquela linha vermelha Fazendo Parkour com areia E se você cair, você vai tomar dano pra estalagmite Toma, Cadu, toma, Cadu Tá tomando dano ainda Isso vai ser muito bom de ver Porque é mega impossível fazer esse Parkour Mas eu tomo dano no final É por causa da Elytra Tira a Elytra Faz de novo o desafio sem Elytra Viu como muda a história, Cadu? Viu como muda a história? Viu como... Cadu tá ferrado, mané Agora o bagulho ficou justo É impossível, né? Verde, vermelho, azul e laranja Foi as quatro portas que eu separei que você quer entrar Uma delas é livre e as outras tem creeper Mas... Você quer entrar de uma pra baixo Tipo assim? Isso Ok Tá, hum... Eu tenho a verde, a vermelha, a azul e a laranja Eu posso escolher qualquer uma Eu vou de laranja, que é do Mook, hein? O Mook é laranja, mano Será que ele... Mas será que ele vai me dar sorte? É, eu sou do meu remédio em outra Tá A azul seria a minha cor Então acho que é muito óbvio que eu tenho aqui A vermelha é do Ligons E a verde... Ai, meu Deus Seu, a verde é de quem? É do Mendraque Mendraque Vamos lá Eu vou escolher a verde Tá Porque a verde me remete a creeper Eu acho que você não botaria um creeper na verde Então eu vou entrar nela Que eu acho que é... AAAAAAAH Ai, doeu mais que um soco É? Agora você encontrar um ghast e derrotar ele Mas não vale arco nem nada Você tem que rebater a bolinha dele nele Caraca Ó, tem um ghast aqui E eu tô conseguindo ouvir um outro pra cá, eu acho Ó esse aqui que tá chorando esquisito Eu tenho que matar esse cara aqui Vem, 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 tiozão Pode ver que eu vou te destruir, mano Ah, moleque Foi o primeiro já Eu acho que agora o mais difícil vai ser encontrar um ghast O próximo ainda é um super desafio E eu pensei num genial pra fazer o Cadu sofrer muito Mas um finalmente, Cadu, encontramos Calma Uh, também Meu Deus do céu Vem, vem, atira em mim, atira em mim Eu posso voar, usar a elaita pra atirar nele de volta? Pode Pode? Eu não sabia Calma Eu vou subir e vou dar uma acertada nele Eu tenho ruim isso Tá tomado se tu acertar uma vez Não, isso é a graça Consegui dar uma desviada, mas será que eu consigo rebater a bola dessa distância? Impossível Você consegue rebater? Ó Cara, ele foi Agora vai, hein Que isso? Que isso? Ah, foi Ufa Só mais um agora Só falta mais um Ali, viu o ghast? Tem não Ali, ó Tem 100 Nossa, tá, 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 tá Cadu, eu vou usar uma estratégia pra você Vou rebater Vamos lá Vamos lá Ai, vamos, vamos Esse é o único Esse é o único, hein, galera Não, não Esse é o último que falta É agora, hein Nossa, agora vai Eu tô sentindo Ai Nossa Ó, peteleco não vale Peteleco não dói muito Peteleco não vale Ele é muito sofrimento, velho O ghast tá tomando um banhozinho ali na lava Meu Deus Tá humanamente impossível Vou fazer daqui Agora o bagulho vai ficar doido Vem, vem, vem O peteleco não dói muito Que isso? Esse ghast tá roubando Esse ghast tá roubando Esse ghast tá roubando Caraca, esse ghast Ai, Cadu, tá ardendo Cadu, esse ghast tá roubando muito Ai, eu tomei dano, né Tô tomando dano Por que eu tô tomando dano? É, tu mais De novo estamos no super mito, Cadu E esse aí vai ser difícil Eu acho que você vai sofrer Encontre um spawn de blaze E eu preciso que você bague pelo menos Cinco várias blaze Puma Cinco Puma Cinco, Cadu Puma Cinco O desafio sou eu quem faço A sua regra foi não usar aquo E não poder matar o ghast com espada Então eu quero Meu Deus do céu, Cadu Você tá lascado, velho Eu vou botar uma dentro Você pode dar dano deles com arco Mas você não pode matar eles Não Sim Não, meu desafio é o blaze não Não, não Tô falando do blaze mesmo Você não pode matar o blaze com arco Cadu Lembrando que você tem escudo no inventário É uma boa dica Cara, que azar Você conseguiu só uma até agora E nem spawn de blaze tem aí Eu acho que essa uma tinha que valer Não, não Falta mais quatro Cadu foi malandro E ele encontrou uma outra fortaleza Porque naquela não tinha O Nerf tirou tudo Olha, e achou nessa aí Mais quatro várias de blaze, Cadu É o que falta Lembrando que você não pode matar com arco Só dá dano Ai Opa Toma Toma Você vai tomar muito dano Eu ia falar isso Não, isso é pra passear Caraca, velho Nenhum momento fogo não podia Se morrer é soco na cara, hein Bota fogo nele Foi mal, Cadu Tchau 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 Tchau